Como será que é a escola? Será que eu vou sentir falta da mamãe e do papai? Será que eu vou conhecer amigos novos? A série Pais e Filhos, da editora Árvore da Vida, apresenta... Primeiro dia de escola! Primeira vez que Mia vai à escola. E como você acha que ela reagiu? Será que ela estava cheia de empolgação? Ou surgiu uma certa preocupação em ficar longe da mamãe e do papai? Lembre-se que sempre há um segredo para enfrentar os novos desafios. Confira essa história e prepare os lápis e as canetinhas para se divertir com as atividades do Encarte Especial. Acesse o Everplay para baixar as atividades complementares. Peça para a mamãe e para o papai comprarem o seu.